Música Oi gente, hoje eu estou aqui para um vídeo meio que diferente Eu estou no Minecraft de volta, porque eu sei que tem gente que ainda está esperando Minecraft Eu vou continuar com os vídeos de Bear, eu meio que o conteúdo principal agora que o canal está Bear Mas sim, eu vou continuar com os meus conteúdos de antes Eu vou continuar com Minecraft, Among Us e coisa, só menos vezes, mas eu vou continuar E hoje esse vídeo é um tutorial que é como fazer armadilhas para os seus amigos no Minecraft São umas armadilhas que realmente são muito boas, tem também umas armadilhas que você pode colocar para puzzles E então vamos começar Primeiro vamos pegar aqui o barril, eu vou usar esse concreto azul como bloco que eu vou usar Para poder mostrar para vocês como fazem as trepes Olha, eu vou fazer assim uma decoração para poder fazer a trepe E daí depois eu mostro a parte de dentro dela para vocês verem como é que funciona aqui Então vamos lá A primeira trepe aqui, ó Trepe 1 É uma de botões, ela é muito boa para botar em puzzles E eu usei ela no mapa do Jazz Caso você clicar no botão errado Cai lá Caso você clicar no botão certo Você pode ganhar a coisa que você programar para ter E eu vou deixar pegando fogo ali mesmo Então vamos lá mostrar como é que faz Ó, a gente vai precisar disso daqui Desses itens Que é O botão distorcido O pistão O balde de lava Tocha de redstone Pó de redstone E bloco de comando O botão não tem que ser especificamente o botão distorcido Pode ser qualquer botão Ou até mesmo uma alavanca que nem usei no mapa do Jazz Então vamos lá Primeiro a gente vai ter que fazer pilares Ó Cada pilar vai ter um botão Nesse botão Você vai Botar redstone O bloco de comando Caso você não saiba É só digitar no chat Barra gaiv Arroba p Minecraft Comande Underline Bloque E pronto Você ganha O comando de bloque É muito fácil E Então Você escolhe qual botão Você quer que seja o certo Eu vou escolher esse daqui Você bota uma redstone E o bloco de comando Daí pros puzzles Você vai escolher O que que você vai ganhar Fazendo isso aqui Entendeu O que que você vai ganhar Daí eu quero ganhar Um Barco de Acacia Vou botar aqui Barra gaiv Você pode botar Arroba As que é pra todos os players Ou arroba p Pra quem tiver mais perto Então Já tá aqui Minecraft Acacia Caso você queira Outro negócio Então você vê A versão em inglês dele Tipo O botão De pedra Você bota Stone Button Entendeu Inclusive Eu vou botar O stone Button Né Anel E daí Os outros dois Que vão ser errados A gente Vai puxar eles Pra cima Tem pra cima E Aqui em cima De todos Vai ter Um tubo Assim E aqui Vai ter um pistão A gente tem que fazer Em todos Assim Coloca o pistão Virado assim Assim Coloca Desse jeito aqui Depois de você botar Aqui Você vai botar Tochas Pra poder Ligar eles Daí você Coloca aqui Eu aconselho você Tapar Depois Então você bota Dois blocos De altura aqui Ó Assim 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 Daí aqui Você coloca a lava Ela não vai cair Porque o pistão Tá ativado É você tampa Daí aqui A gente vai ligar A redstone Opa E vai Conectar Essas redstones Pra cá Aqui você Coloca Outro pistão No outro lado Você também Coloca pistão Você vem aqui Conecta aqui Ó E pronto Agora Vamos ver se Funcionou Caso a gente Clicar aqui Ó A gente vai receber O botão de pedra Que eu botei Pra gente receber Caso a gente Clicar em outros Vai abrir o pistão Vai abrir o pistão Primeiramente Quando você abre Um barril Você morre Eu tô no criativo Daí eu não morri Né Mas sendo sobrevivência Você vai morrer Né Obviamente Você vai cair na lava E vai morrer Por algum motivo Isso aqui quebrou Eu não sei Como eu botei Bedrock Aqui Tá queimando Esse teto Mas beleza Então Como a gente faz isso É muito simples É meio que O segundo mais fácil Logo vai ter Um muito mais fácil Pra fazer Vou fazer aqui Uma parede A gente coloca Um barril Deixa eu fazer Essa parede simétrica Que tá me dando agonia Vamos colocar Um barril Só que aqui A gente quebra Coloca um pistão Essa parte vermelhinha Tem que tá de trás O observador Ele tem uma carinha Essa carinha Ela tem que tá virada Pro barril Daí você não consegue ver Daí você só interliga Uma redstone aqui E você bota O bloco de comando Se você quiser Já matar direto Você bota Barra kill Arroba p Ou arroba a Se você quer Pra todo mundo Vou botar arroba a Ou você bota As coordenadas Aqui ó Você aperta F3 E coloca as coordenadas Que tão aparecendo ali Daí você bota Eu em 2018 Lá quando o canal Era bem Bossa Eu ensinei Como se teletransportar Então veja aquele vídeo Mesmo ele sendo bem Menuzinho Porque eu não sabia editar Assista aquele vídeo Que ele é muito eficiente Pra você poder saber Se teleportar Daí vamos fechar aqui Mas não vou fechar Na real Vou deixar assim mesmo Ó Pronto Esse aqui É também Muito simples Você achou Provavelmente Que ia ser Na placa de pressão Mas não Tá nesse diamante Olha aqui Você pega A picareta Que você quiser Aqui né Uma picareta De preferência Que quebre diamante Então o que que a gente faz Quando a gente Quebra aqui No modo sobrevivência E no criativo A gente morre Então Como é que isso acontece É também coisa Com o observador O observador Ele é muito importante Nesses negócios Então O que que a gente faz Bota o bloco de diamante Aqui E Bota o observador Com a partezinha vermelha Virada pra cá Do lado contrário Bota redstone Aqui E Barra kill Arroba P Ou arroba a E pronto Quando você quebra Ativa E você morre Também Dá pra fazer Um negócio parecido Só que com O algo Ó A gente precisa Disso daqui né Bloco de comando Botando a Barra kill ali Eita Sem querer Daí Você pode pegar Um arco Ou um crossbow Simplesmente Atirar E você morre Esse aqui Eu acho Que é o mais complicado Deu um errinho Aqui Porque esse corpo Ativou o negócio Beleza Como é que funciona Vai ter aqui Uma Fashion plate E aqui vai ter Uma lâmpada Quando a gente Passa por ela Você acha Que a lâmpada Só vai acender Mas na verdade Isso vai acontecer Você vai ficar preso No modo sobrevivência Vai ser muito difícil De sair daqui Porque o bloco De netherite É muito chato De Acabar Quebrando Então Realmente É um negócio Muito chato Pra prender E A gente vai fazer Ele é bem Complicadinho Bem complicadinho Mesmo As obsidianas São pra poder Segurar As outras partes Lá Eu não vou usar Bloco de concreto Aqui Aquele de concreto Azul Então é assim Vamos quebrar aqui Bota assim Daí bota as lâmpadas Então galera Eu não botei o observador Foi mal Fui burro Mas Na parte vermelha Contrário É o bloco Ok Daí interliga Redstone Calma aí Ó Você Interliga Aqui Ó Você coloca Um pistão Pera aí Deixa eu quebrar aqui Você bota Assim Aqui Ali você bota Redstone Beleza Coloca O bloco De netherite Tampa Aqui Pode ser com obsidian Eu recomendo ser com obsidian Fica mais protegido Você não fecha não Daí O que você vai fazer Você vai botar Bloco de netherite Aqui Mas Aqui em cima Vão ficar pistões Aqui vão ficar As netherites Né E agora A gente vai Interligar Com redstone Até Até Esses Pistões Pra poder Ajudar Você pode Colocar Mais um bloco De altura Aqui Faz assim Ok Agora bota Redstone Até o final Dá pra botar De boa Ok Tá aqui Então Quando você Chegar aqui Você vai ficar Preso Olha aqui Você fica Preso Não adianta Tentar sair O único jeito De sair É Ficar quebrando Na mão Mesmo Sobrevivência Isso vai Prejudicar Muito Seu amigo Então Se quiser Trolar Seu amigo Muito Faz isso Com ele Que é Uma boa Ideia Esse aqui É muito Simples Eu botei Uma dungeon Aqui E Esses são Os itens Que a gente Tem que Usar Só pegar O concreto Azul Lá Beleza Você não Precisa Fazer uma dungeon Eu fiz Só por decoração Mesmo E O que Que a gente Vai fazer Aqui Vai ter Um baú Quando a gente Abre Vai vir Veio um Vendedor Ambulante Porque eu Estou no Pacífico Eu deixei No Pacífico Mas Pra poder Você trolar Mesmo Você tem Que botar Algum Mob Hostil Tipo Um Saqueador Sabe Daí vai Ferrar Muito Seu amigo E talvez Você Enquanto Você Faz Isso É Muito Simples De Fazer A gente Coloca O baú Por ele Ser Um baú De Trepe Ele Vai Acabar Acionando O pistão Aqui Quando Você Abrir O pistão Vai ter Um bloco De Redstone Que Vai Acionar Redstone Deixa eu Botar Assim Um Caminho Pra Poder Deixar Redstone Passar Daí Aqui Ó A gente Coloca Um Ejetor Ó Ejetor Não Confunde Com Liberador Eu Já Confundi Com Liberador E Deu Muito Ruim Então Não Confunda Por favor Você Coloca Assim É Melhor Certo Na verdade Botar Assim Ó Ok Daí Você Bota O Ovo Do Mob Hostil Que Eu Não Tô Botando Porque Tá No Pacífico Porque Eu Botei Aqui Um Mob Hostil Então Ele Vai Começar A Ficar Spawnando Não Vai Ser Muito Legal Então Tô No Pacífico Daí Basicamente Quando A gente Abre O Baú Sai O Mob E É Isso É É Só Isso Como Vocês Viram É Bem Fácil De Fazer Até A que Eu Disse Que Era Complicado Era Fácil Tudo Muito Prático E Simples E É Muito Bom Pra Trollar As Pessoas E Também Pra Poder Fazer Puzzles É Muito Legal E Pegou Fogo Na Casa De Novo E Deu Muito Trabalho Pra Poder Fazer Essas Trebs E Também Fazer Essas Decorações Principalmente Aquela Que Eu Botei Um Hoglin Ali Em Homenagem Ao Nether Update Que Eu Acho Que Ficou A Melhor Decoração Com Certeza Ficou Então Espero Que Você Tenha Gostado Cara Espero Que Você Use Isso Pra Alguma Coisa Tenha Conseguido Aprender E Então Deixa o Like Se inscreva No Canal Que Eu Posso Dar Mais Tutoriais Desse Tipo Assim E Também Tem Várias Playlists De Minecraft De Tutoriais Que Vão Tá No Card E Também Aparecendo Aí Na Tela Então Clica Numa Delas Ou Clica Em Todas Que Eu Ficaria Bem Feliz E Então É Isso Mano Falou